Tá, 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 vamo lá então. Tá dando um maior sorriso ali em cima. É, eu tava dando um troll face ali quase. Então. Pode ir então? Pulseita, tá me errado de novo. Que ali é pau, meu? Mas você tá zoando, mano. Caralho. Ele não para de derrubar água, mano. Que porra, velho. Você derrubou mesmo?